Olá pessoal, professora Maísa com você. Para a gente estudar resenha, para a gente estudar textos de modo geral. A gente está focando em resenha, a gente está falando da típica ou da série que eu comentei com vocês, a gente já usou como exemplo. Então a gente vai continuar trabalhando, pensando um pouquinho nisso, mas com foco na produção, tá certo? Antes da gente continuar, eu preciso te dar aquele recadinho que você já sabe. Fazer o link, né? O link lá no Google Class para quê? Para responder a sua questão. Respondendo a sua questão, você já tem a sua presença. Leve isso muito a sério. Também uma outra dica que eu quero te dar. Se você tem algum amigo da escola, você tem o contato e você sabe que ele não está acessando ou ele está meio desligado, a gente vai exercer a nossa simpatia, a nossa empatia. O que a gente vai fazer? Vai falar com ele, não é isso? Você não é porque você não está em sala de aula com ele ao vivo que você não pode ser empático ou simpático. Então você vai dizer, olha fulano, você está acessando? Como é que está? Você está entregando? Por que, gente? Porque às vezes o professor, ele não consegue acessar esse aluno, né? E você, como amigo dele, consegue fazer com que ele venha e fique um pouco mais ativo na escola, né? Então vamos fazer isso hoje? Tenta lembrar quem você não viu no grupo de WhatsApp ou no Google Class, de repente você sabe que não está interagindo. Vai lá tentar achar o contato dele, você talvez até tenha. Dá uma chamadinha para ele, chama ele para estudar, né? É isso que vai ser bem bom para nós, como grupo, todo mundo aprendendo, beleza? É isso, vamos para a nossa resenha. O que nós vamos fazer hoje, gente? Já falamos um monte de resenha, discutimos, pensamos, estamos aprendendo cada dia mais. Hoje a gente vai pensar na produção, não é isso? Produzir um texto, produzir um texto que se chama resenha. Como é que faz isso? Não é isso? Talvez você já tenha feito e aí a gente vai construir um pouco mais de conhecimento sobre isso. Vamos lá? Para entrar no tema, a professora não pôde deixar de pensar talento. Porque eu estava pensando nessa aula e falei, poxa, como que eu posso começar essa aula? E aí eu pensei numa fala do Thomas Edison. Thomas Edison, eu lembrei da frase dele, porque eu sou muito de lembrar de textos. Eu lembrei da frase e eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Essa frase dele, aí é bem famosa, que eu tirei ali do site Pensador. Talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que isso quer dizer? Mas deixa, antes de você responder isso para mim, vamos ler um pouquinho sobre o Thomas Edison. Quem é essa pessoa que disse isso? Será que ele tem aí, ele tem algo aí na vida dele que ele pode dizer isso e eu posso dar credibilidade? Vamos dar uma olhada? Vamos voltar. Thomas Edison foi um inventor e cientista dos Estados Unidos e viveu entre os anos de 1847 e de 1931. Está aí a foto dele para você. Há uma lista extensa de objetos patenteados em seu nome e que não chegaram a virar realidade em vida. Pelo menos serviram de base para que algo posterior fosse criado. Então ele foi alguém que inventou várias coisas, mas aí, então foi um cientista que inventou várias coisas, mas normalmente, de modo geral, ele não conseguiu que todas viessem a ser realmente criadas. Mas aí serviu de base, de início para outros criadores e pesquisadores. Vamos ver alguns exemplos? Eu coloquei aqui alguns exemplos para você. Eu tirei do site Tecmundo, que é um site bem bacana. Então, por exemplo, a lâmpada elétrica incandescente é uma das invenções dele. Rodas de borracha também, ele começou a pensar sobre isso. Estrada de ferro eletromagnética. Fonógrafo, câmera cinematográfica, bateria de carro elétrico, microfone de carbono, caneta elétrica de estêncil, embalagem a vácuo e gravador de voto eletrográfico. Veja, são 10 das invenções dele. Só uma diquinha, só um pouquinho, para você só conhecer um pouquinho. Será que esse camarada aí, o Thomas Edison, esse criador, pesquisador, será cientista, a gente poderia chamar, ele tem aí, a gente pode dar credibilidade para ele, depois de saber que ele tem aí todas as suas criações? Para essa fala dele, então o que ele está dizendo? Eu posso dizer que o Thomas Edison tinha talento? Tinha. Ele conseguiu construir muitas coisas e pensar a construção delas aí para um futuro. Então, nesse sentido, a pergunta que eu faço para você, explique com as suas palavras o que o Thomas Edison está dizendo. Alguém que criou tantas coisas, está me dizendo que criar e ter talento é 1% inspiração, né? E 99% de transpiração. Me diga o que ele está querendo dizer com isso, o que a gente pode pensar sobre isso, e aí eu volto para a gente continuar a nossa aula. Me diga o que ele está querendo dizer com isso, Me diga o que ele está querendo dizer com isso, Tchau! Tchau, tchau. 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 qualidade aí de resenhista, alguém que conhece realmente a obra. Segundo, pesquisar os dados técnicos, né? Preciso conhecer esse aspecto técnico, diretor, personagens que estão envolvidos na trama, quem são os atores e atrizes, né? Todo mais nesse sentido aí, quanto tempo dura, se é drama, se não é drama, se é comédia, o que tem aí envolvido dentro dessa questão técnica. Planejar e rascunhar, eu não posso sair escrevendo, a folha definitiva, ela é definitiva, a folha definitiva é para ser escrita como o último momento, não é para você sair escrevendo e entregar para o professor, né? A gente tem que repensar essa maneira de pensar escrita na sala de aula, tá certo? Primeiro planejar, então a gente vai ver isso, beleza? Vamos lá? Então, como produzir uma resenha? Planejar, estamos falando de melhorar a nossa produção de texto, a nossa capacidade de escrita e de leitura. Então, tudo nessa vida precisa de planejamento e a escrita não é diferente. Então, vamos planejar? Primeira coisa que você vai pensar, a professora colocou em forma de pergunta, é bem legal, então você pode responder essas perguntas no seu caderno antes de começar a fazer a sua resenha. Primeira coisa que você vai observar, qual que é o público leitor do texto? É para o professor? Ah, não, de repente o professor fez uma ideia, deu uma ideia de vocês fazerem resenhas para publicar uma das resenhas ou duas, vai ser publicada no jornal da escola, no blog da escola. Então, veja, quem é que vai ler? Então, você precisa saber qual é o público leitor. É para os alunos? É para o professor? Para quem é? É para o teu canal de YouTube? É um canal que quem acessa? Então, precisa saber. Por quê? Porque isso vai demandar a segunda pergunta. Que linguagem eu vou empregar? Eu vou usar uma linguagem mais leve, mais brincalhona, uma coisa mais com gíria? É para adolescente essa resenha? Então, isso me permite, é necessário, né? Ou é uma resenha para adultos, uma resenha um pouco mais séria? É para o professor de português essa resenha? Então, exige uma linguagem mais, um pouco mais, dependendo, né? Se for só para entregar para ele, nesse sentido, exige que seja em um nível de língua portuguesa, nível formal, né? Porque você está mostrando o seu nível aí, tá certo? Nesse sentido. Que estrutura o texto vai ter? Então, a gente tem aí, ah, eu vou por título e subtítulo, eu só vou por título. Quantos parágrafos eu posso colocar aqui? Se é para um blog, quantos parágrafos cabem aí naquele espaço? Se é para o professor, quantas linhas ele deu? Qual é o mínimo e qual é o máximo? Preciso observar isso. Onde o texto vai circular? A gente já falou, o público leitor está relacionado a onde vai circular. É na sala de aula? É na escola? De repente, no mural da escola? É na... De repente, no jornal da escola? Quer dizer, onde vai circular? Também vai depender o tamanho da letra que eu vou usar, que tipo de linguagem e quem vai passar por ali para ler, tá bom? Beleza? Então, eu respondo essas perguntinhas no meu caderno e eu já começo a ter uma ideia desse texto, tá certo? Ok? Exercício 3, então, com base nisso que a gente falou, pensando produção de texto. É resenha, mas cabe para outros textos também, tá bom? O planejamento cabe para todos. Questão que a professora colocou. Vamos preencher o quadro pensando na série atípica, ou na resenha que eu e você lemos, tá certo? Nós já lemos algumas vezes essa resenha, você já tem isso aí em mente, algumas informações. Perguntas para você e eu volto para a gente conversar sobre essas informações. E aí E aí Se inscreva. 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 E depois você vai textualizar, vai transformar em texto, tá bom? Perguntas que você vai fazer pra você e vai respondendo. Informações sobre o filme. Estamos pensando na resenha de filme. Pode ser uma obra, pode ser uma obra, pode ser outra coisa, pode ser uma obra, pode ser outra coisa, mas agora a gente vai focar no filme. Qual é a ficha técnica do filme? Você precisa ter esses dados. Então, você anota lá, tá bom? Qual é o tema central do filme? Qual é o tema. Se você assiste, mas se você assiste, né? Eu tenho que saber, né? E aí, né? E aí, né? Tempo pra você, tá? Tempo pra você e eu volto pra gente continuar a nossa conversa. E aí, né? 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 Eu tô, né? Eu tô... Então, não é argumentativo, beleza? E aí, né? vai olhar para essas informações e vai organizá-las em forma de texto. Por enquanto, você está primeiro planejando as suas ideias. Primeiro ali, informações de análise crítica. De um modo geral, o que você achou do filme? Você. O resenhista é alguém que está pensando a obra com o seu olhar. Você gostou? Você não gostou? Por quê? Segundo, por que os leitores deveriam ou não assistir ao filme? Você pode fazer uma resenha, inclusive, mostrando o aspecto negativo do filme. Mostrando que não deve ser assistido. E por quê? Mas a gente precisa entender o quê? Que você está falando com leitores, normalmente. Então, esses leitores devem ou não assistir e por quê? Você pode indicar isso. Terceira questão aqui, sobre análise crítica, interpretação, argumentação. Sobre a atuação. Agora, você olha com um pouco mais de prioridade para alguns aspectos. Então, por exemplo, vou olhar para a atuação dos personagens. O que você achou? Tem algum personagem que você quer destacar? Que você achou, nossa, esse personagem se destaca? Ou esse personagem é interessante? Ou não, né? Também? Cenário, enredo, alguma crítica positiva ou negativa para você fazer? Então, agora é o momento de você olhar com essa análise crítica. E último, quanto à temática escolhida, algum desacordo ou elogio? Então, por exemplo, se a gente está lendo a typical, a resenha, e você, de repente, tem alguma informação a mais sobre o transtorno do espectro autista. E você, lendo a resenha, você considera que a resenhista faltou trazer alguma coisa. De repente, a resenhista não abordou isso. Então, de repente, o tema não foi abordado de um modo adequado, não é abordado de um modo adequado dentro do filme, por exemplo. Aí você pode fazer a sua observação, mostrar o seu desacordo com a da temática ou um elogio. Veja que a Caroline, ela elogia. Ela diz, nossa, o modo como ela trata, a série trata do TA é de um modo leve. Percebem isso? Beleza, querido? Então, aí, por perguntinhas, você vai começando a pensar. E o teu texto, ele já está sendo produzido nas suas ideias aí que estão sendo escritas. Depois, fica mais fácil para você escrever o texto. Porque, senão, eu e você, sabemos, eu como professora, os professores que estão me acompanhando, o meu aluno, o que ele faz? Ele olha o texto, as linhas, e ele fala, ah, eu não tenho o que escrever. Ah, professora, eu não sei como começar. Por que você não sabe como começar, meu caro? Porque você não planejou. Então, não tem ideias pensadas. Então, você quer que o texto saia pronto, nem um texto sai pronto. O que a gente viu? Exige um trabalho, exige um planejar. Por isso, a gente está fazendo esse planejamento aqui. Belezinha? Vamos continuar? Informações de análise crítica. Agora, comparando. Falei para você, para a gente fazer uma resenha bem legal. Que, no caso, a gente não teve isso na resenha da Caroline, ali no Nova Escola, mas poderia ter. A gente precisa de comparar. De repente, um texto, um filme, um livro, que tem aí, de repente, temas sobre o assunto. Os temas aí, se você é um espectador, se você é alguém um pouquinho mais aí, com um pouco mais de repertório, você pode trazer algo a mais. Como, professora? Ó, exemplo ali. Algum outro filme do diretor que é interessante? Você viu ali o diretor. Esse diretor fez alguma outra coisa? Que obra que ele fez? Que outro filme? Que outra série? É legal? Então, veja o que você está agregando para o teu leitor, melhor dizendo. Outro filme que se parece com este tema, o enredo? Tem outro filme, outra série que trata de T.A., por exemplo? Poderia citar. A Caroline poderia ter feito isso, se a gente pensar nessa comparação. Alguma curiosidade do filme para destacar? Então, aí, fazendo comparações, tem alguma curiosidade? De repente, aquele personagem aparece num filme não sei o que, um filme bem interessante, que dá década não sei o que lá. Então, você pode trazer essas questões, fica bem legal, você agrega o teu conhecimento para o leitor. Outra obra que teria relação com o filme, a gente já falou, pode ser, de repente, uma peça de teatro, pode ser uma obra, um livro? Não precisa, ah, porque eu estou falando de filme, só posso falar de filme? Não, você pode agregar para o teu leitor e vai ficar bem melhor a tua resenha. Planejamento com perguntas, você vai respondendo as perguntas no caderno. Exercício 5. Sobre as informações do planejamento que respondem a análise crítica. Então, você fez as perguntinhas com um olhar mais crítico, tá? Veja que você está fazendo um caminho de trabalho, mas o teu texto vai ficar bem melhor quando você entregar para o teu professor, do que se você sair escrevendo aí do nada, não é isso? Veja lá, letra A, as informações que são de análise crítica, são fato ou são opinião? E B, são base, serão base de sequências descritivas, narrativas ou argumentativas, quando você escrever. Você, acho que já sabe, eu volto e a gente já conversa. Se inscreva no canal. 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 Pensando eu e você, nós já temos a nossa resenha pronta em forma de ideias. Agora eu vou construir em forma de texto, tá certo? Como que eu vou fazer? Bom, primeira coisa ali, eu vou organizar as partes da resenha. Eu tenho que saber quantas linhas eu tenho, né? Que espaço que eu tenho. Se é na escola, vamos supor que eu tenho uma resenha de 30 linhas. Então, eu preciso organizar. Bom, 30 linhas eu vou fazer um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Então, você já tem aí ideias marcadas, beleza? Também eu tenho que pensar, agora eu vou lá para as minhas ideias que eu selecionei, respondi as perguntinhas. Eu vou selecionar as ideias mais interessantes daquelas três partes de planejamento que a gente viu. O que eu vou destacar? Essa ideia é interessante, eu vou usar. Você pode marcar um X na ideia que você vai usar, tá? E aí, para você voltar depois para textualizar. Também você pode organizar a ordem. Ah, essa ideia é interessante, eu vou começar com ela. Porque você chama o teu leitor. Ah, essa outra ideia é interessante, eu vou guardar para usar no final. Então, veja que você está pensando, planejando o seu texto agora em forma de texto mesmo, escrito. Isso você está pensando ainda lá, ticando, né? Ali colocando um numerozinho, ainda não está escrevendo. Agora que você já organizou ali que ideias você vai usar e algumas você não vai usar e não tem problema, faz parte do planejamento, você vai fazer o rascunho, tá certo? Para fazer o rascunho, você tem que observar que tem as partes que você já sabe lá, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai reler o rascunho, escreveu, já organizou as ideias, já sabe quais são que você vai usar e agora você vai montar em forma de texto. Escreveu, você vai reler o rascunho. Tem algum erro, faltou alguma coisa, você pode apagar, você pode riscar em cima, porque rascunho é rascunho. Não tem problema, pode rabiscar. Organizou de novo, está bonitinho? Lê de novo, ok? Agora passa para o definitivo. Definitivo é só para passar a caneta, não tem que pensar mais nada. A menos que faltou uma vírgula, um acento, aí você tem que arrumar. O restante é tudo no rascunho que você arruma. Aí passa para o definitivo e vai entregar para o seu professor ou vai colocar no blog, postar, você vai ver que você vai ter um resultado bem legal quando você faz um caminho. Tá certo? Como esse que a gente fez. Exercício 6, a gente está fechando a nossa aula. Vamos ver? O rascunho serve para organizar as ideias que foram colocadas em forma de tópico. Você colocou em forma de tópico lá nas respostas, tá? É tópico, tá gente? Quer para pôr nas respostas? Não precisa ficar delongando, não. Você já escolheu, você fez o rascunho. Você já sabia da importância do rascunho? Comente rapidinho, eu volto e a gente vai fechando a nossa aula. Comente rapidinho, eu volto e a gente vai fechando a nossa aula. Comente rapidinho, eu volto e a gente vai fechando a nossa aula. Comente rapidinho, eu volto e a gente vai fechando a nossa aula. Comente rapidinho, eu volto e a gente vai fechando a nossa aula. Comente rapidinho, eu volto e a gente vai fechando a nossa aula. E aí E aí E aí Então, você marcou aí? Talvez você não sabia da importância, né? Eu coloquei que é pessoal. Mas agora, você está aprendendo com a professora Maísa que sim, é muito importante o rascunho para que o seu texto atinja o objetivo que você quer, tá certo? Para que ele tenha um resultado bacana, tá? Resenha, como produzir a resenha? Isso aqui é o que, gente? Trabalho? Professor, é da preguiça. E eu espero que você tenha conseguido vislumbrar isso bem, se você quiser fazer resenha aí para o seu professor aí, o seu professor de turma, você já está preparado para fazer, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula!